Vamos lá! Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Mantenha se a esquerda. E aí 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 Mantenha se a direita E aí 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 Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Esqueça isso Eu encontro-me na Alba Rota Vire à direita Vire à direita Vire à direita A calcular uma nova rota Vire à direita A calcular uma nova rota Vire à direita 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 Vire à direita